Olá, alunos do oitavo ano, nós vamos continuar, tá? Vamos dar continuidade à nossa revisão, tá ok? Lembrando que esse vídeo, ele é do dia 8, tá? A atividade já tá no sistema e eu tô reforçando isso bastante. É importante que vocês estejam no horário da nossa aula online pra tirar as dúvidas, tá? E que vocês façam as atividades, que é porque através delas eu vou saber, tá? Como é que vocês estão indo, né? Se vocês estão tendo dificuldade em alguma coisa. O que é que precisa ser melhorado, o que é que precisa ser trabalhado. Enfim, né? Pra garantir o aprendizado de vocês, tá? Então, assim, não deixem de fazer e, por favor, tirem as dúvidas de vocês, tá? Na aula passada, nós vimos alguns conceitos como léxico, como neologismo sintático, neologismo semântico, sentido conotativo, sentido denotativo, uso do hífen, vocabulário, tá? São alguns conceitos e uns importantes, porém, contudo, todavia, tá? Nós sabemos que nós não usamos palavras isoladas, né? Nós não nos comunicamos através de palavras isoladas. Na verdade, nós juntamos essas palavras, nós formamos frases e a maioria dessas frases, elas possuem um verbo, tá? Que foi exatamente o que eu coloquei aqui, deixa eu colocar o slide, tá? Olha aí, que bacana, tá? Esse é o assunto da nossa aula de hoje, beleza? E foi o que exatamente eu tava falando, tá? Ao se comunicar, não usamos palavras isoladas, mas sim usamos frases. A maioria das frases que nós elaboramos apresentam um verbo ou uma locução verbal, tá? Sendo chamadas, nesse caso, de orações, tá? E as orações, em geral, têm dois elementos principais. O sujeito e o predicado. Apesar de quase sempre estar presente, tá? No caso, falando do sujeito, ele não é necessariamente obrigatório, mas o predicado é sim, tá? Então, o que acontece? Quando eu falo de termos essenciais da oração, eu falo de sujeito e predicado, tá? O sujeito, embora ele esteja na grande maioria das frases, ele não é necessariamente obrigatório, tá? Agora, o predicado, não. O predicado, ele sempre vai estar na frase, não tem pra onde correr, tá? Vou continuar aqui. E aí, nós discutimos, né? Nós falamos sobre o sujeito, que é o termo a respeito do qual se declara algo ou alguma coisa, né? E aí, eu não sei se vocês lembram, mas eu dei uma dica pra vocês, que é exatamente colocar que ou quem antes do verbo, né? Você faz uma pergunta e aí a resposta dessa pergunta é o sujeito. Por exemplo, usando aqui a dica que eu dei pra vocês, tá? O Antony não é um bom jogador de futebol. Quem não é um bom jogador de futebol? O Antony, tá? O Antony adora jogar The King of Fighters no computador. Quem adora jogar The King of Fighters no computador? O Antony, tá? Então, você usa esse métodozinho aí e fica mais fácil de identificar o sujeito da oração, tá? E aí, nós trabalhamos também os tipos de sujeito, né? A classificação do sujeito. E nós falamos sobre sujeito simples, que é aquele que tem apenas um núcleo. Por exemplo, o Antony gosta de animes. O Antony gosta de dormir. O Antony gosta de cochilar. O Antony gosta de comer. O Antony gosta de dramática. O Antony gosta de jogar bola, tá? E assim vai. Nós temos o sujeito composto, que é aquele que tem dois núcleos ou mais. Como, por exemplo, o Antony e os professores do Renascer são muito bons. Quem são muito bons? O Antony e os professores do Renascer, tá? Os professores e a coordenação do Renascer são muito organizados, tá? Outro exemplo, bem verídico, inclusive. Tá? E aí, nós temos também o sujeito oculto, tá? O sujeito oculto, ele não aparece expresso na oração, mas ele pode ser deduzido pela desinência verbal, tá? Eu não sei se vocês lembram. Creio que sim, né? Porque foi ano passado. Mas, o pronome, ele concorda. Ele concorda com o pronome, né? E aí, como exemplo, eu coloquei. Fui comprar pão. Quem foi comprar pão? Eu fui. Né? Outro exemplo. Dancei a noite toda. Quem dançou? Eu. O sujeito, ele não tá expresso na frase, mas como o verbo, ele concorda com o pronome, né? A gente consegue identificar o sujeito que tá implícito, tá? Logicamente, tá? Quando eu falo de sujeito oculto, o sujeito, tá? Ele sempre vai ser o pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Sempre, sempre, sempre. E aí, nós temos o sujeito indeterminado, né? Indeterminado. Vocês sabem que, que, né? É um prefixo que indica a ausência de alguma coisa, né? A negação de alguma coisa. E aí, o sujeito indeterminado é aquele que não se pode identificar nem pelo contexto e nem pela descendência do verbo. Aí, vocês lembram que no oculto, a gente achava o sujeito por causa do verbo, né? Da descendência do verbo. No indeterminado, não. No indeterminado, eu não sei quem pratica a ação mesmo, tá? E aí, eu coloquei. Disseram que você é muito bonita, tá? Veja que é impossível identificar a quem se refere à declaração acima. Ou seja, não sabemos quem realizou a ação do verbo dizer. Seja porque o falante não podia ou porque não queria apontá-lo. Além disso, o verbo no plural não significa que quem disse foi apenas uma pessoa ou mais, né? O plural do verbo serve para indeterminar o sujeito, né? Então, quando ele está dizendo aqui que quando aparece o verbo na terceira pessoa do plural, não quer dizer exatamente que foi uma ou várias pessoas, né? Só serve para indeterminar o sujeito. Ou seja, não se pode ou não se quer dizer quem pratica a ação verbal, tá? E aí, nós temos o sujeito indeterminado nos seguintes casos, tá? Verbo na terceira pessoa do plural sem referência a nenhum sujeito já expresso antes. Por exemplo, esqueceram um livro no carro, quebraram a janela da casa, quebraram o vidro do carro, furaram os pneus do carro, tá? E aí, nós temos também o verbo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome, se precisa-se de marceneiros, tá? Então, isso aí é um exemplo de... São dois casos, os únicos, na verdade, em que ocorre sujeito indeterminado, tá? E aí, como dito anteriormente, as orações em geral têm dois elementos principais, tá? Que é o que nós chamamos de termos essenciais, tá? O sujeito e o predicado. O primeiro, apesar de quase sempre estar presente, não é necessariamente obrigatório, tá? Mas, nesse caso, vale ressaltar, temos uma oração sem sujeito, tá? Oração sem sujeito é aquela na qual a informação dada pelo predicado não se refere a sujeito algum. Além disso, tá? Na oração sem sujeito, o verbo, ele é um pessoal. Nós chamamos o verbo de impessoal. E aí, você deve estar se perguntando, ah, como é que eu vou saber quando é que acontece uma oração sem sujeito, né? Você deve estar se perguntando aí, tá? Ah... Primeiro caso, tá? É quando se vier um verbo que indica o fenômeno da natureza, tá? Por exemplo, ventar, nevar, chover, trovejar, tá? E eu coloquei como exemplo, chovia e ventava muito, tá? Esse amanheceu e eu realmente errei o slide, mas eu não vou voltar porque erros acontecem, tá? Isso é normal. Então, toda vida que você tiver um verbo que indica fenômeno da natureza, tá? A oração, ela não vai ter um sujeito. O segundo caso, verbo haver no sentido de existir. Por exemplo, havia umas cem pessoas no auditório, tá? Existiam umas cem pessoas no auditório. Esses casos é simples porque você pode pegar o verbo haver e substituir por existir, tá? Outro exemplo, verbo haver, fazer e ir indicando o tempo passado, tá? Toda vez que aparecer o verbo haver, fazer e ir indicando o tempo passado, nós temos uma oração sem sujeito. Por exemplo, faz dez minutos que ele saiu, eu já não o vejo há mais de três anos, já vai para duas horas que eu espero, tá? São exemplos aí. Outro exemplo, verbo ser e estar indicando o tempo fenômeno meteorológico, tá? Já é inverno, mas ainda está quente, tá? E por último, verbo pronominal, tratar-se, seguido por de, introduzindo uma nova informação. Tratava-se de uma aula de português, tá? Então, sempre que aparecer um verbo indicando o fenômeno da natureza, haver com o sentido de existir, haver, fazer e ir indicando o tempo passado, ser e estar indicando o tempo fenômeno meteorológico, tá? Nós vamos ter uma oração sem sujeito. E aí, as orações sem sujeito possuem apenas predicado, tá? Que sempre contém um verbo ou uma opção verbal. Os verbos, tá? Isso daqui é a classificação dos verbos segundo a forma. São classificados em... Regulares e irregulares, defectivos, abundantes e anômanos, tá? Os verbos regulares são os verbos em que o radical não muda quando eles são conjugados. Por exemplo, o verbo cantar. Então, observem que eu coloquei a tabelinha direitinho aqui, tá? E aí, nós temos... Canto, cantas, canta, cantamos, cantais, cantam, tá? Ou seja, você percebe que o radical não muda. Outro exemplo, o verbo dançar. Eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Tá? Eu como, tu come, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. E assim vai, tá? Em seguida, nós temos os verbos irregulares, que são verbos que sofrem alterações nos radicais quando conjugados. Por exemplo, o verbo ouvir, tá? Eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem, tá? Outro exemplo, o verbo dizer. Eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Tá? E aí, nós temos os verbos defectivos, que são aqueles que não têm todas as conjugações. Como, por exemplo, o verbo abolir, tá? Geralmente, os verbos defectivos, eles não apresentam a primeira pessoa do singular, tá? Outro exemplo. O verbo colorir. Não existe a primeira forma do singular, é o coloro. Não é? Então, esses são os verbos defectivos, tá? Nós temos os verbos anômalos, tá? Que são verbos irregulares, que sofrem fortes alterações, e por isso não se enquadram em classificação alguma, tá? E eu coloquei como exemplo, se, está, vi, te, ir, vir e pôr, tá? E aí, eu coloquei, não, né, eu destaquei aqui o verbo ser, ser, serei, era, fui e sou, né? E aí, tem o verbo ir, ir, irei, ia, fui, vou, fora e fosse, tá? Então, dá pra ter uma ideia aí, tá? Os verbos, temos os verbos abundantes, tá? Que possuem duas ou mais formas equivalentes para certos tempos e modos verbais, tá? E aí, geralmente, essa abundância ocorre no participo, que tem uma forma regular, tá? Terminado em ado ou ido, de uma forma irregular, uma forma curta Aí, eu coloquei como exemplo, completar, completado, completo E também coloquei como exemplo, entregar, o verbo entregar, né, entregado, entregue E aí, o que que acontece? Se ele tem duas formas, né, pode gerar uma pequena dúvida aí, de qual forma usar, tá? E aí, na variedade padrão da língua portuguesa, emprega-se a forma regular Ou seja, a forma terminada em ado ou ido, com os auxiliares T e AV O mensageiro tinha entregado a carta quando eu cheguei O mensageiro já havia entregado a carta quando eu cheguei E nós usamos a forma irregular, reduzida, com os verbos ser e estar Por exemplo, o jornal não será entregue hoje, tá? Repetindo T e AV com a forma regular, que é a terminada em ado e ido, tá? E o verbo ser e estar com a forma reduzida, tá? Na norma culta da língua portuguesa, o que que acontece? Nós geralmente usamos a forma reduzida, tá? E é basicamente isso, tá? Lembrando que essa aula é do dia 8 do 6, tá? A atividade, ela tá no sistema Então, no dia da aula e no horário dela, logicamente Eu estarei disponível pra tirar Algumas dúvidas que vocês ainda têm a respeito do conteúdo E que eu acredito que sejam poucas Porque vocês já viram isso bastante, tá? Então, é isso Um beijão e até a próxima